A migração do rádio AM para o FM foi o assunto principal dos discursos da abertura do 23º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, que aconteceu ontem no Hotel Continental em Canela, e contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário estadual de comunicação, Kleber Benvenu. Passamos a ter uma migração muito forte para as FM's, todo mundo está se constituindo em rede, em organização, a parte virtual também toma conta desse processo, então é preciso ter sempre uma rede de comunicação muito forte e eu espero que essa reflexão e esse encontro ajudem a profissionalizar ainda mais o setor. A JET é uma referência do Rio Grande do Sul, das emissoras de rádio e televisão, e o governo está aqui bebendo, cultivando, experimentando o meio jornalístico, o meio dessas emissoras da capital, do interior, um congresso tradicional da comunicação gaúcha. O congresso segue até 29 de outubro no centro de eventos do Hotel Continental. O encontro reúne radiodifusores de todo o Brasil e oferece palestras, debates e a tradicional feira de equipamentos, apresentados por indústrias do setor da comunicação. Esse é um momento muito importante para a radiodifusão, momento histórico inclusive, onde o ministro das comunicações deverá avançar nas conversações sobre a migração do AM para o FM. E para nós que buscamos realmente isso, é um ponto fundamental a presença do governo federal aqui como governo do estado. Para nós é uma questão de honra recebê-los e a JET sabe perfeitamente do trabalho que tem que fazer para o agradecimento do nosso estado.